E foi mais um Curto Circuito Home Edition. Espero que tenham gostado. Já sabem que o Home Edition volta no próximo sábado, mas até lá. Temos programa novo aos domingos às 10h30 da manhã e sextas-feiras às 16h30 em direto na Cicradical, para onde vocês podem ligar para falar de vários temas no geral e alguns em particular, já nem interessa bem. Se quiserem, até podem ligar para estarem em silêncio. Nós queremos é que vocês liguem, ainda mais se precisarem de alguma coisa. Ou não, os amigos estão lá para isso. Servem para isso os amigos e nós estamos aqui para vocês. Até lá, se tiverem saudades nossas, basta esperarem um bocadinho com a televisão ligada na Cicradical, que mais cedo ou mais tarde, nós eventualmente aparecemos numa das nossas maravilhosas repetições. Mas como quem espera, desespera, mais vale irem às gravações logo para passarem algum tempo de qualidade connosco. Até porque o CC é como uma laranja, ao contrário dos ditados e dos boatos, nunca faz mal. Antes, pelo contrário, até faz bem, seja qual for a altura do dia, porque é fresquinha e tem muita vitamina. Aliás, até vos digo mais, o CC é como os legumes. Quando somos crianças, não gostamos nada e não queremos ver. Mas depois, à medida que vamos crescendo, continuamos a não gostar muito, mas comemos na mesma que é para as pessoas não nos julgarem, senão as pessoas dizem, ah, é picuinhas, Ui, tu não gostas de nada. Comecei bem, mas depois... Descarrilei e eu queria acabar bem. Deixa-me... Deixa-me pensar. Já sei. O CC é como uma piscina. Quando não temos, é uma chatice, porque não temos e temos calor e queríamos uma piscina. Mas quando temos, não lhe ligamos nenhuma. Isso está errado. Liguem mais ao CC. Construam mais piscinas. Não desistam da escola. E vou fechar... Não, não vou fechar nada que lembrei-me de outra que é. O CC é como uma escola. Gostamos todos de dizer que não gostamos e que aquilo é uma chatice e que é aborrecido, porque fica bem falar mal. Somos todos uns rebeldes. Mas no fundo, fundo, nós gostamos daquilo e do que aquilo nos traz. No caso do CC é muito pouco, mas isso também podemos falar no outro dia. Demasiadas vezes a palavra aquilo. Pois é, esquisito. Bem, fechamos assim. Não vou também estragar mais. Vá. Até para a semana. Muito bem. Pedro, eu ouvi dizer que tens também uma pequena novidade para os teus pais aqui do CC. Mas acho que não posso revelar já. Queres... Queres ser tu... Dá uma pista. Da minha parte podes revelar. Mas é que eu tenho duas. Eu não sei se posso... Percebes? Tens uma que suposto que também está comigo. Mas a outra... Então dá uma pista e eu le vejo. Queres que eu diga mesmo? Sim. Baseball. É para contar? Eu acho que devias. Então pronto. O Belém, o Belenenses, sabe, convidou-me a mim e a ti para sermos professores da pequena liga, da Little League, que é assim que se chama, de beisebol. Vai ser um exclusivo cá em Portugal, que não se faz muito beisebol. E já temos uma turma de 14 dia-vinhos, não é? Que já tem estado a treinar connosco e em princípio, pronto, vamos concorrer ao campeonato europeu. E só para as pessoas ficarem a saber, nós temos também estado mais ausentes, porque estamos lá no campo, a fazer distâncias de segurança. Exatamente, exatamente. Há muita à base de distância. Olha, essa piada que tu das muitas vezes, porque é a primeira, a segunda, a terceira, e tu dizes, olha, isto é à base... Acho que ficou bom, acho que as pessoas vão gostar. Eu não sei. Pronto. Pronto. Pronto.